No Agreste, Alagoano, um empresário da cidade de Gassi morreu em um grave acidente. Essa e outras notícias, Eric Balbino traz agora, direto da redação do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Raquel. Infelizmente, a negligência no trânsito fez mais uma vítima aqui no interior do estado de Alagoas. O empresário acabou morrendo em um acidente registrado ontem à tarde, em um trecho da L-115, próximo à cidade de Gassi, que fica aqui no Agreste, Alagoano. O empresário perdeu o controle do veículo que conduzia e capotou várias vezes na pista. A vítima estava sem o cinto de segurança e acabou sendo arremessada do veículo, morrendo no local, antes mesmo de receber socorro médico. A vítima foi identificada apenas como Nivaldo e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos desse acidente grave registrado ontem à tarde na L-115. Agora a gente vai até o sertão daqui do estado de Alagoas, mais precisamente na cidade de Água Branca e lá uma sessão da Câmara de Vereadores deu o que falar na última semana. Um parlamentar, o vereador identificado como Pedro Freire, durante o seu discurso, acusou um padre local de extorquir os fiéis católicos da região, exagerando na cobrança de alguns serviços feitos na paróquia da cidade. O vereador Pedro Freire acusou ainda o padre de ser o responsável pela migração de alguns fiéis católicos para outras religiões e aumentando, inclusive, o número de igrejas evangélicas na região. Bullying é um assunto muito presente nas instituições de educação infantil daqui do estado de Alagoas e para intensificar o combate a esse problema, a escola municipal Conego Epitácio, que fica na Vila São Francisco, zona rural aqui da cidade de Arapiraca, convidou toda a comunidade para debater sobre o problema. O projeto Todos Contra o Bullying contou com a participação massiva de professores, pais e alunos que apresentaram peças teatrais, coreografias e também palestras para tentar, assim, minimizar os problemas causados dentro da sala de aula por causa do bullying. E as compras de última hora movimentaram bastante o comércio daqui da cidade de Arapiraca nessa véspera de Natal. Milhares de pessoas foram ao centro e também ao shopping para achar o presente perfeito para os seus amigos e familiares. Foi muito difícil caminhar pelas ruas com um amontoado de gente em frente às lojas. Essas são as nossas informações de hoje. Uma boa tarde a todos, um ótimo Natal e até segunda-feira. E aí E aí Obrigado.